Estamos de volta com o Religar e nós estamos conversando sobre o diálogo entre cristianismo e cultura. O padre José Tolentino Mendonça está conosco. Eu gostaria de começar este último bloco do nosso programa apresentando alguns dos últimos livros que foram lançados pelo padre Tolentino aqui no Brasil através da Paulinas. Então vamos lá, o tesouro escondido por uma busca interior, Pai Nosso que estás na terra, o Pai Nosso aberto a crentes e não crentes, nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade e recentemente lançado aqui no Brasil a leitura infinita, a Bíblia e a sua interpretação, parceria entre a Universidade Católica de Pernambuco e Paulinas. Para Tolentino, fico com esse último livro, a leitura infinita, mas talvez antes de entrar aqui eu fiquei com uma questão da sua última resposta aqui no primeiro bloco dessa nossa entrevista de como que a Bíblia pode ser acessada por crentes e não crentes. Como é possível, como demonstrar essa universalidade do texto bíblico, da experiência que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia conta a aventura humana. É um livro de fé, mas é também um grande livro de humanidade, onde a nossa humanidade está ali completamente presente, inteira. Há um grande estudioso da literatura, Auerbach, que ele diz que na literatura há só dois grandes modelos. É engraçado, há só dois grandes modelos. E um modelo é o modelo da Odisseia e o outro modelo é o modelo da Bíblia. Na Odisseia nós encontramos isto. Encontramos um homem que faz uma grande viagem para voltar à sua casa. Ulisses. Na Bíblia o que é que nós encontramos? Encontramos um idoso, um reformado, Abraão, que é chamado a sair da sua terra e a ir para o desconhecido. E Auerbach diz, a aventura é muito maior, porque já não é o regresso a si mesmo, mas é o partir, o ir ao encontro daquilo que eu não conheço. E depois ele faz esta reflexão que me parece também muito iluminante sobre a Bíblia na comparação com a Odisseia. Ele diz, as personagens da Odisseia normalmente são reis, são guerreiros, mas tudo se passa dentro de um quadro, digamos, da nobreza, da aristocracia, dentro dos palácios, num quadro muito estático. As personagens da Bíblia são uma surpresa. Há reis, claro, mas também há pastores. Há homens muito importantes, mas também há mulheres, há profetas. E, sobretudo, uma coisa que este comentador Auerbach mostra muito é que a Bíblia conta o homem, conta a aventura humana, não escondendo a sua vulnerabilidade, não escondendo a sua fraqueza. Nesse sentido, a Bíblia tem heróis, como Job, que é o homem do protesto, aquele que não aceita nenhuma justificação e tem, enquanto não chega ao debate ou bate-papo direto com Deus, ele não descansa. São Pedro, por exemplo, é um herói e é um anti-herói. A última imagem que o Evangelho de Marcos apresenta de São Pedro é ele chorando. Quer dizer, a Bíblia tem todas as capacidades para falar ao coração humano, seja crente ou não crente. Porque a verdade humana, e no fundo a verdade divina, que a Bíblia conta através das suas narrativas, das suas líricas, dos seus textos históricos, no fundo têm uma força expressiva que é impossível um ser humano ler a Bíblia e não sentir que, de alguma forma, ele está ali presente. De alguma forma, a sua fraqueza, o seu medo, a sua dúvida, a sua inquietação, mas também o seu desejo, a sua luz, a sua verdade, o seu coração ardendo, estão representadas por aquelas aventuras que a Bíblia guarda. A Bíblia está nas mãos das pessoas. Hoje está. Houve um tempo em que não estava. É uma grande consequência do Conselho Vaticano II, esse acesso ao texto bíblico. Sim. Como compreender que, por exemplo, um livro tão rico, em alguns segmentos, passa por leituras fundamentalistas, fechadas, e aí o texto parece transformar numa pedra, numa ameaça, num meio de acusação e de condenação. Esse é o grande perigo, pensar que este texto dispensa uma hermenêutica, dispensa uma interpretação. Ora, a própria palavra texto é interessante, porque texto quer dizer têxtil, tecido, citura. Então a Bíblia não é um fio só, mas é uma mistura, é uma mistura de fios. E só, de facto, a pluralidade é capaz de dizer o sentido profundo da Bíblia. Já os rabinos diziam que a Torá tinha, para cada versículo, 49 interpretações possíveis, e 49 é 7 vezes 7. E na tradição cristã falava-se dos três sentidos ou dos quatro sentidos com que se devia ler a Bíblia. O sentido literal ou histórico é sempre necessário ler o que está lá. Mas depois é preciso também ver o sentido alegórico, isto é, perceber que estamos perante uma linguagem simbólica. E depois é preciso perceber que esta palavra nos manda para uma ação, marca o nosso agir, transforma-nos em vista de uma ética. E, por fim, que esta palavra é uma palavra escatológica, é uma palavra na qual nós podemos ter esperança. Quer dizer, há graus diferentes. E uma leitura fundamentalista faz da Bíblia erradamente uma arma de remesso. Quando a Bíblia é o contrário disso. A verdadeira maneira de ler a Bíblia é expormo-nos de uma forma desarmada à verdade ou às verdades sempre novas com que a Bíblia nos quer inspirar enquanto palavra de Deus. O senhor fala neste livro sobre a experiência de entrar no mundo da Bíblia como quem experimenta um jardim ou atravessa um jardim, não simplesmente passa de um lado ao outro, mas se detém. O que isso mostra, fala da experiência do leitor da Bíblia? O que é essa experiência e como deve ser essa experiência de ler o texto bíblico? Eu fui buscar essa imagem, não só a tradição cristã. Por exemplo, Cassiano dizia que ler a Bíblia é como bater à porta de um jardim cheio de odores. Mas há um filólogo teórico da literatura contemporânea, Humberto Eco, que diz assim, há duas maneiras de atravessar um jardim. Há uma que é entrar numa porta e passar pelo jardim a correr para sair dele. Isto é o tipo de leitor que abre a Bíblia à procura só de uma solução. Mas de uma coisa assim rápida, de uma receita quase mágica para resolver um problema. É aquele leitor que quer apenas um sentido único da Bíblia e não quer gastar tempo, não quer habitar, não quer criar uma relação. Ora, o verdadeiro leitor da Bíblia é aquele que entra no jardim e se demora, e se demora. E percebe que a Bíblia nos fala de muitos modos. A Bíblia não fala apenas porque tem um sentido escondido. A Bíblia fala porque tem emoção, porque tem imaginação, porque tem corpo, porque são aquelas palavras ditas daquela forma, porque nos surpreende. Porque tem o inesperado. E tudo isso é um caminho que o leitor faz quando se demora com o tempo a habitar, a ler, a reler, a rezar, a ouvir de novo esta palavra. É um caminho que o leitor faz e que se torna depois um caminho muito rico. Porque se percebe que nos ínfimos detalhes a Bíblia é a comunicação de Deus. Se a Bíblia não tem uma receita, só não vou encontrar ali uma resposta, o que se pode encontrar? Pode-se encontrar, por exemplo, muitas perguntas. Eu acho que a Bíblia é um livro de perguntas. Para mim é espantoso, por exemplo, a quantidade de perguntas que estão no Evangelho. E perguntas que não são respondidas no texto. Isto é, são perguntas passadas ao leitor. É tão importante nós olharmos para a Bíblia como um livro de perguntas. E um livro que nos põe a caminho, à procura daquela resposta que o texto segreda, mas que a vida de Deus também nos segreda. Sim, a gente observa que há um desconhecimento muito grande desse texto. Isso implica também uma crise de hipertensão, que as pessoas já não conseguem se vincular a essa tradição, às comunidades que se alimentam dessa tradição. Como que essa experiência que o senhor coloca de leitura da Bíblia poderia ajudar as comunidades religiosas, as comunidades cristãs, particularmente o catolicismo? As igrejas históricas cristãs estão passando por uma crise dessa natureza. A trabalhar essa crise do pertencimento, retomando o engajamento e o vigor dessa experiência para a época em que a gente vive. Eu penso claramente que hoje a igreja e as comunidades estão colocadas perante o desafio de se tornarem comunidades de leitura. Nós não podemos continuar a ser apenas ouvintes passivos e esporádicos desta palavra. Esta palavra tem de estar colocada no centro da vida eclesial, porque a própria igreja é consequência desta palavra. Nós somos gerados por esta palavra. E, nesse sentido, nós precisamos ser, de uma forma mais explícita, mais comprometida, comunidades que se detêm, se demoram, gastam tempo, gastam energia a formar no conhecimento desta palavra. Nesse sentido, a comunidade tem de ser um laboratório de leitura do texto bíblico e de uma leitura que nunca acaba. Nesse sentido, é, de facto, uma leitura infinita, aquela que a igreja é chamada a praticar. Esse é o sentido do título do livro, leitura infinita. Em grande medida, é esse o desafio que eu também quis passar para as comunidades. Sim. Muito obrigado, Padre José Tolentino, pela sua participação aqui no Religar. Obrigado eu por esta grande oportunidade. Sim. Eu quero fazer também um agradecimento muito especial ao que a TV Horizonte fez para possibilitar essa conversa com o Padre José Tolentino e o apoio muito especial da PUC Minas a esse projeto. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você acessar as nossas atividades, você pode visitar a página, que está em www.pucminas.br.ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento em Religião. Legenda Adriana Zanotto